Novos rumos, e não é bobagem, o explosivo, aquele cara que sai do 880, que você fala para o cara que está bem, de repente, ele pode ter um transtorno borderline. Ah, o cara que é agitado, que a pessoa se imagina encapetado, é uma pessoa com hiperatividade. E são alguns temas que a gente não tinha noção de que existia um caminho certo para você ir, para você se tratar, porque eu vejo isso, a minha mãe dava aula para uma escola que era para pessoas especiais, o nome inicial era esse, só que aí a gente já chamava que era para pessoas malucos ou os lerdos, a minha infância era esse. Era isso aí mesmo. Aí ela, que começou a dar aula, começou a ter contato com os profissionais da área, falou assim, não, é especial, o nome não é mais esse daí, especial. Depois de especial, não pude mais falar de especial, é deficiente, porque aí entrou num quadro que isso enquadrava com deficiência, porque a pessoa tinha que tratar aquilo ali. Então você vai vendo que a partir da evolução, a informação chegando, os profissionais se aprofundando naquele tema, identifiquei que realmente existe um trauma, que existe algo que você precisa tratar com alguém específico. Exatamente. E aí você vai para todas as áreas, como a gente falou assim, vou chamar de baleia, não é mesmo, chamar de baleia, a pessoa pode ter uma deficiência, a pessoa pode ter realmente algo que precisa ser tratado. Exatamente. Ela vai para o profissional, vai para o endócrino, a pessoa vai para o, vai até o psiquiatra, às vezes ela tem algum trauma que ela come demais e acaba... É, compulsão. Dá uma sensação, compulsão, né? É, compulsão, não é? Complementar. E aí entra no que a gente falou, né? O próprio racismo, se você teve algo lá atrás, um trauma, e aí alguns bloqueios você já é, já tem origem naquilo, né? Você tem que procurar alguém que vá te entender, e não é qualquer um. É isso aí. Não vai se consultar com um amigo e vai falar assim, pô, esquece isso. Você é dobagem, pô. Você é dobagem, pô. Você é dobagem, pô. Nada a ver. Não vi muito isso. Nada a ver. Eu vejo isso, é... A minha mãe, ela sempre, acho que blindou muito a gente, né? A gente não teve, eu, particularmente, não tive muito esse... Os olhos abertos para isso. Só depois de escola, só depois de... Um pouquinho mais velho, quando a gente vai começando a fazer as coisas... Algumas outras atividades externas, que você vai entendendo que isso acontece. É. Mas eu não via essa questão aí de ter diferença, ter preferência. para mim isso é normal, porque eu não tive uma, uma... Vou falar educação, educação deu, mas eu não tive os olhos abertos para isso. Não me alertaram para isso. Não me alertaram para isso. No meio da sociedade, você vai notando... E depois você vai passando assim, ah, isso aqui não tem nada a ver. Agora, isso aqui tem a ver. Então, realmente, aconteceu. Poxa, aconteceu comigo? Caramba! Será que não aconteceu outras vezes? Quer dizer, tu parava a pensar que lá atrás... Exato. Caramba! Foi isso mesmo que aconteceu. É muito interessante isso. É. Tu parava a pensar. Você falou de educação.